Olá pessoal, estou recebendo aqui o deputado estadual, o subtenente Bernardo, com muita alegria. O subtenente está trazendo um projeto importante para fazer com que as pessoas que estão com o veículo irregular tenham um termo de compromisso para regularizar em um determinado prazo e assim evitando o recolhimento a depósitos. Isso é muito importante. E isso também está me lembrando aqui da necessidade de nós termos uma fiscalização nas ruas por agentes do DETRAN e não mais pela Polícia Militar. Além disso, pedindo um DPO lá no bairro Jardim Esperança, para que nós possamos coibir o crime organizado lá em Minha Casa Minha Vida. E também a reativação do posto regional da Polícia Técnica Cabo Frio. São três demandas importantes. Eu estou comprometido com o subtenente Bernardo, nosso deputado estadual do PROIS, a levar adiante essas importantes demandas que ele trouxe aqui hoje. Muito obrigado. Conte comigo. Quero agradecer ao senhor e pela primeira vez eu me orgulho de ter votado no senhor. Obrigado.